Neste acampamento podes dar de comer aos animais, fazer corridas, fazer a bomba na piscina, organizar uma festa de disfarces, um concurso de caretas, brincar com tubos da piscina, jogar à bola, comer todas as panquecas, fazer uma guerra de água, saltar com uma cabra toda o rão. Neste acampamento há tantas coisas para fazer que vais precisar de todo o verão. Vamos fazer história. Então do que é que estamos à espera? É um fim de semana a partir das 10h10 e inscreve-te no Acampamento de Verão do Disney Channel. Obrigado.